SUV Mercedes MyBase EQS, a nova referência no segmento de SUVs de luxo totalmente elétricos, aqui com o pacote de design night series para um visual escuro e particularmente progressista. Especificações. O SUV Mercedes MyBase EQS 680 tem uma potência de 484 kW e uma autonomia de até 600 km. Possui tração integral 4 Matic como padrão. Aceleração 0 a 100 km por hora, 4,4 segundos. Velocidade máxima, 210 km por hora. Fonte, Mercedes-Benz. Aceleração 0 a 100 km por hora. Fonte, Mercedes-Benz. Aceleração 0 a 100 km por hora. Fonte, Mercedes-Benz. Aceleração 0 a 100 km por hora. Fonte, Mercedes-Benz. Vamos lá.